Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora, público aqui presente, autoridades já anteriormente não foram nominadas, nominarei agora prefeito de Porto União, presidente da Câmara de Vereadores de Porto União, vice-prefeito Percy Stork e demais autoridades, empresários, pessoas que aqui se fazem presente. É um prazer enorme, é uma honra tê-los aqui. Eu queria cumprimentar, aproveitar o movimento e cumprimentar a vereadora Alandra, que conduziu essa sessão ordinária. Mulher representando as mulheres da Norte Vitória, conduziu com dignidade. Parabéns. Também queria aproveitar o momento para cumprimentar o presidente da Academia de Letras do Vale do Iguaçu, o professor Raulino, e cumprimentando ele, cumprimentar os demais, dizer que ficamos muito felizes por ter essa oportunidade de termos aqui uma homenagem à União da Vitória, partindo uma iniciativa que partiu da ALVE, da Associação da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Uma honra muito grande tê-los aqui e, com certeza, a União da Vitória engrandece com momentos dessa natureza. A nossa casa, que sempre recebeu com dignidade todo mundo e fica feliz quando recebe a todos. Agradece imensamente essa homenagem que será feita pelo aniversário de União da Vitória. Então, parabéns, União da Vitória. Parabéns, povo de União da Vitória. Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado.